Quando você pensa em porcelanato, que tipos de porcelanato você imagina que existe? Podemos dizer, pessoal, que existem dois tipos básicos de porcelanato com vários acabamentos diferentes. Quais são os tipos básicos? O porcelanato técnico e o porcelanato esmaltado. São os dois tipos básicos de porcelanato, tá bom? Sendo que os dois têm vários tipos de acabamento. Então, o que é um porcelanato técnico? Um porcelanato técnico é uma massa única. A massa única é composta de caolim, argila, fio de espato e corante. Nessa massa vai corante, porque o produto final, o tipo de acabamento que vai ficar o espelho do piso, ele é da própria massa. Então, por exemplo, imagine um piso porcelanato polido preto. Percebam que a massa também é preta, não é? Então, é colocado pigmento preto naquela massa. Então, quando aquela massa é prensada, vai ao forno a 1.200 graus, quando ela sai, aquilo é polido. Não é isso? Então, o polimento se dá na própria peça. Então, esse é o porcelanato polido, técnico polido. O porcelanato técnico acetinado é a mesma massa que ela sofre apenas metade do processo de polimento, de forma que ela fica lisa, mas fica com uma textura acetinada. Então, o porcelanato técnico polido, ele faz corante para que depois ele receba o tratamento da superfície dele e esse aspecto seja exatamente o aspecto da massa. Então, sempre que você pegar um porcelanato que a base dele é exatamente da mesma cor da superfície, Esse porcelanato é um porcelanato técnico, seja polido ou acetinado. Depois, nós temos o segundo tipo de porcelanato, que é o porcelanato esmaltado. O porcelanato esmaltado, ele não é igual ao porcelanato técnico. Por quê? Porque o porcelanato esmaltado, ele recebe uma camada de esmalte e esse esmalte pode ser fosco, brilhante e polido. Exatamente o que eu estou falando. Existe porcelanato esmaltado polido. Eu vou explicar exatamente para vocês do que se trata. Então, o porcelanato técnico, quando ele sai do forno, quando ele recebe o polimento por abrasão, o polimento, ele abre os poros do produto. Ele dá o brilho, pessoal, mas ele também abre os poros. Então, sobre essa camada polida, ele é aplicado um produto que se chama Supergloss, que é um produto selante que fecha esses poros de modo que mantém o brilho, não altera o brilho, mas impede que a sujeira penetre nos microfuros do porcelanato, os micropórios do porcelanato. Isso também acontece no porcelanato acetinado. Ele recebe metade do sistema de polimento, fica acetinado, depois é passada essa camada de nanotecnologia, Supergloss, para que não impregne nenhum tipo de sujeira. Então, esse produto é o técnico polido e o técnico acetinado. É uma classe. A outra classe, o porcelanato esmaltado é feito uma massa à base dos mesmos minerais, caulim, fio de espaco, argilas e não vai corante. Essa massa vira um biscoito base com o fundo dele, é um fundo, como a maioria dos porcelanatos que vocês recebem, é um fundo meio marrom, marrom claro. Sob essa base é aplicado, então, a serigrafia que dá o desenho, a cor, e sobre a serigrafia aplicada ao esmalte. Então, por exemplo, você pega um porcelanato madeirado, qualquer tipo de porcelanato madeirado que você pegar, você vai ver que a superfície dele imita a madeira, mas o fundo dele é um fundo que não é exatamente, não é a mesma cor. Se você pegar o porcelanato que imita a pedra canjiquinha, você vai ver que em cima aqui ele foi serigrafado, existe a Inkjet, uma máquina especial, que ela faz o desenho disso, né? Só que o fundo dele é um fundo comum, não há corante nessa massa. Então, esse porcelanato é o porcelanato esmaltado. O porcelanato esmaltado pode receber um esmalte, uma textura acetinada, então ele fica liso, mas com uma textura acetinada. Ele pode receber um esmalte brilhante, então ele fica esmaltado, né? Só que com brilho. Ele pode ser texturado, que nesse caso é exatamente os 3D, né? É o que imita a madeira, então ele vem com a râmina da madeira. Se eu imitar a pedra, ele vem com os ressaltos das pedras. E outros tipos de material. Eu já sentei porcelanato que imitava a casca de coco. Umas pastilhinhas de casca de coco. Tudo aquilo, pessoal, é feito com impressoras de chato de tinta, assim, muito modernas, tá? Que dão, assim, alta resolução. Então, o produto, o porcelanato, ele fica com a superfície idêntica ao material natural. Tá bom? E o último tipo de material de porcelanato esmaltado é o esmaltado polido. É até estranho dizer que existe porcelanato esmaltado polido, mas é verdade. Eu vou explicar pra vocês como funciona o processo. Aquele biscoito, aquela massa biscoito, ele vem, ele recebe o desenho e a estampagem e o esmalte, ele sela aquilo. Sob esse produto esmaltado é aplicada uma camada de sílica, tipo um gel, que depois ele é, recebe um processo de abrasão. A sílica, depois que começa a receber o processo de abrasão, ela começa a se fundir com o esmalte de forma que aquela superfície fosca começa a ficar brilhante. É como se você tivesse passado uma cera sobre o porcelanato e ele fique brilhante. Mas isso não é cera, é uma nanotecnologia à base de sílica. E isso se funde com o esmalte de piso, dando um brilho, assim, muito grande. É, alguns porcelanatos esmaltados polívoros têm um brilho maior do que o porcelanato técnico polívoro, pra vocês terem uma ideia. Porque é como se fosse uma camada de vidro líquido aplicado sobre o porcelanato esmaltado que quando ele, então, recebe o processo de abrasão, eles se fundem, se tornando um esmalte de alto brilho. Então, existem todos esses tipos de material. Cada tipo de material exige técnicas específicas, pessoal, pra evitar manchas. No corte desses materiais, que tem essa camada de vidro em cima, ele pode lascar mais fácil. Nesse caso, por exemplo, o porcelanato técnico polido com respeito à argamassa, ele exige o uso de argamassa branca na aplicação dele. O porcelanato esmaltado polido não precisa, como ele é um biscoito impermeabilizado pelo esmalte, então ele não tem necessidade de ser a argamassa branca. Diferente do porcelanato técnico polido, que como é uma massa única, ela pode, assim, é muito raro, mas pode acontecer, da capilaridade do piso absorver a coloração cinza da argamassa. Então, tem vários tipos de produto, pessoal, e às vezes você pegando os dois, a moça fala assim, os dois são polidos, mas esse aqui pode ser um esmaltado polido e esse aqui um técnico polido. Como você determina se um é um e o outro é outro? Todo produto porcelanato que você pegar, que for polido e que tiver a massa da mesma cor da superfície polida, ele é um porcelanato técnico. Se ele for polido em cima, mas a massa dele for de cor diferente, ele é um porcelanato esmaltado polido. Beleza? Fora isso, pessoal, o texturizado, ele tem vários tipos de textura, né? Eu não sei quais os que vocês mais usam, mas eu já trabalhei com madeira, com um porcelanato que imita a pedra canjiquinha, que imita a pedra ferro, que imita a casca de coco, e outros materiais também. Então, conforme a gente foi decorrendo da live aqui, vocês vão falando pra gente qual tipo de material vocês já trabalharam, se vocês já encontraram qual tipo de material que vocês mais trabalham na obra de vocês, tá bom? E uma coisa que todo mundo me pergunta sobre as marcas, pessoal. Marca de porcelanato, qual é a melhor, qual é a pior? Existem as marcas que são mais estabelecidas no mercado, né? São as grandes marcas no mercado. Existem marcas que são boas marcas, que são excelentes marcas. Existem marcas que só trabalham com produto esmaltado, não trabalham com produto polido, por exemplo. E tem várias situações que podem envolver aí os porcelanatos. Mas outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, principalmente aqueles que não são profissionais, que estiverem vendo a live, muita gente ainda tem dúvidas sobre o produto, sobre a nomenclatura retificada. O que é um porcelanato retificado? Um porcelanato retificado, ele é um tipo de... de polimento, o que que é? Nós que somos profissionais sabemos que retifica, pessoal, é aquele corte, né, que é dado no porcelanato, de modo que ele fica com a quina viva. E ele aceita uma ajuda de dilatação menor. Só que tem muito cliente que ainda acha que a expressão retificado se refere ao acabamento da superfície, não no acabamento da lateral. O produto, por exemplo, borda plana, que é aquele normal, né, como era cerâmica antigamente, praticamente hoje você não vê mais a borda plana no porcelanato, né. 99% dos porcelanatos usados são retificados. E algumas pessoas me perguntam, mas retificado é melhor do que o polido ou o polido é melhor do que o retificado? A pessoa não consegue perceber que uma coisa é o acabamento da superfície e uma coisa é o acabamento lateral. Então, ainda existem muitas dúvidas a respeito dessas nomenclaturas e tal, né. Então, é importante a gente também ir passando esse conhecimento para os nossos clientes, né. E trocando ideias entre a gente aqui também, tá bom? Então, pessoal, acho que o que eu tinha que abranger com vocês aqui sobre esses produtos é basicamente isso, né. É como que eles são fabricados, quais são as suas diferenças e com respeito à trabalhabilidade deles, pessoal, eu não vejo muita diferença, tá, entre trabalhar com um tipo ou outro tipo. Para mim, tanto faz trabalhar com porcelanato esmaltado ou um técnico polido. A única diferença, pessoal, é com respeito ao tamanho. Quanto maior o produto, mais difícil vai ser para nivelar, mais difícil vai ser para trabalhar com ele. produtos que são muito grandes, você tem que ter um jeito para trabalhar com ele, para vocês não se machucar, para não forçar a coluna, para você não se cansar tão facilmente. Então, tem muitas coisas envolvidas aí. Mas eu acho que o que a gente tinha que abranger era isso. Vamos dar uma consultada aqui dos nossos parceiros aqui da live? Então, vamos lá.